Fala rapaziada, 5 minutinhos de conversa, olha aí, olha aí o Fuscão, é aquele que era pra ser, que era não, que vai ser o nosso Baja aí futuramente, não sei quando mais vai ser, tá aqui o chassi dele, não tá bonito, tá bem sujo, aqui foi soldado umas coisas aqui pra poder aguentar, parte do chassi dele abrindo, o motor dele é do Gol BX, aqui já tem vídeo dele aí, tinha uma tinta azul sobrando ali, deu uma pincelada aqui, essa é a bomba de combustível do Fusca lá, só que tá funcionando, esse distribuidor é o que tava no motor, não sei se tá funcionando, tirei toda a fiação, tá aí só o chassi, eu tô sem VAP pra dar uma lavada nele, mas eu vou, mesmo assim vou dar uma esfregada nele amanhã, estamos de quarentena, até tava soldando uma ferramenta aqui, que é um trado, tinha quebrado ali, metia a solda no bicho, aí hoje eu lavei o Astroso, lavei a moto, lavei o Corsa, faz já 20 dias que eles estavam parados, a moto até a bateria é nova, eu comprei agora em janeiro, e acabou riando, janeiro não, fevereiro, e ela já tava esgotada, aí eu fiz uma transferência de carga do Corsa pra ela, fiz ela pegar, tá funcionando, funcionou na verdade, um que eu fiz funcionar antes de ontem também, foi o Fuscão, tá aí, ó, abandonado, tudo sujo, é, ele funciona, liguei ele, funcionou, só que, esse galão lá, muito de gasolina, ó, é rapidinho, ele consome, tá muito gastador, então não sei o que pode ser, vou... Na verdade, agora com esse negócio de quarentena, aí não dá pra ficar gastando dinheiro, não tem como eu levar no mecânico, alguma coisa assim pra ver, infelizmente, né, tamo aí de quarentena, mas eu vou... No que der pra ir mexendo, a gente vai mexendo, só que eu acho estranho, ele fica, quando ele funciona, ó, onde o... O negocinho do vácuo fica aqui, ó, fica bem deslocado pra cá, e eu vejo que em outros Fuscas, esse vácuo, ele fica mais aqui assim, ó, parece, sei lá. Mas enfim, ele funcionou, ligou, deixei ele ligado um pouco, parece que funcionou os quatro pistões, só que daí tem hora que ele, parece que ele dá um coice contra, e sai um vapor aqui assim, tipo, volta a gasolina pra cima, entendeu, e ele afoga, ele afoga, e a compreensão, em vez de sair pro escapamento, parece que volta aqui, e eu não sei se não é alguma válvula presa, alguma coisa assim, e é desse lado aí cá, no 1 ou no 2 aqui, eu acho que é no 1, lá no fundo, sei lá, na verdade tinha que levar no mecânico, das mecânicas antigas aí pra dar uma olhada, gente, ó, distribuidor é novo, carburador é novo, bomba de combustível nova, os cabos de vela é novo, as velas eu acho que não é nova, mas estão funcionando, e eu acho que é só alguma coisa nas válvulas aqui, até tava vendo uns vídeos aí, o pessoal ensina a fazer uma regulagem zero aí, mas eu vou tá desmontando de novo as capinhas ali, dos balancinhos, e vou tá dando uma revisada aí pra ver, o que que pode ser, se é válvula solta, válvula, a vareta das válvulas ali presa, ou torta, né, não sei, de repente pode ser isso também, mas enfim, eu vou parando aqui, já tá acabando o espaço do, de vídeo, mas eu vou tá fazendo uns vídeos amanhã ou depois aí, e vou tá mexendo nele pra ver o que que é, beleza? Até mais!